Pois é, uma semana muito movimentada pelos lados do Alto da Glória. Vamos começar falando primeiro da situação do Aleph Manga. Porque uma semana depois de vazarem alguns áudios e supostas provas, o juiz Alessandro Pereira Pacheco, da segunda vara de repressão ao crime organizado e lavagem de capitais, aceitou a denúncia e tornou Aleph Manga e mais outros seis acusados em réus na Operação Penalidade Máxima. Pois é, essa movimentação por parte do juiz aconteceu e agora o que era apenas uma citação se tornou agora uma acusação formal. Agora sim o nome de Aleph Manga estando como um dos réus. Além do Aleph Manga são os outros réus, o Dada Belmonte do América, o lateral Igor Carius do Esporte, o Jesus Trindade também ex-Coritiba, o Pedrinho ex-Atlético, o lateral Sid Clay ex-Cuiabá e também ex-Atlético Paranaense e o Tony Anderson ex-Coritiba que estava emprestado ao ABC. Além dos nomes desses sete jogadores, estão entre os réus o Bruno Lopes, que é apontado como chefe desta quadrilha de apostadores e que está preso. Outros nomes também figuram nesta acusação. Todos os réus vão responder pela suposta prática dos seguintes delitos. solicitar ou aceitar para si vantagem ou promessa patrimonial, dar ou prometer vantagem patrimonial. E então aí a gente aguarda. Só que a Procuradoria do STJD ainda não fez novas denúncias desses atletas citados pelo Ministério Público de Goiás, que agora se tornaram réus. Dalk, se tinha batom na cueca, agora é melhor tirar a cueca do Lopes. Não, agora já era, né? Porque, assim, a gente ainda falou sobre isso. Claro que ainda precisa esperar, né? No caso dos jogadores serem julgados de fato, né? Mas, cara, infelizmente não tem o que fazer. Porque as provas estão aí, né? O Igor, por exemplo, o Igor Cariusa, ele se livrou da primeira, né? Na primeira operação, na fase 1, ele foi também indiciado, virou réu e foi absolvido pelo STJD. Agora é de uma maneira até diferente, mais contundente. Porque também é um nome que aparece e muito. Tipo, tá enrolado até o pescoço, né? Tá enrolado até o pescoço. Exatamente. Ele achou que tava livre, mas não tava, né? Exatamente. Exatamente. Então, ele vai cair de novo. Ou sabia que não tava, né? Que vinha chumbo aí, né? Depende, né? Ele fez uma postagem nas redes sociais, falando da inocência, agradecendo a Deus, porque sabia que não tinha feito nada, né? Então, aí ele foi indiciado de novo. Eu até printei, mostrei pro Linhares Júnior, né? No começo dessa semana. O Manga postou nos stories dele lá, exatamente, um dizer. Já vou ver se eu acho aqui pra ler. Mas, resumindo, era assim. Deus tira, tenha fé em Deus, que tudo que Deus tira, depois ele te dá em dobro. Em resumo, era isso. Sim, a chance dele ganhar em dobro fora do Brasil. E falando de milagre, né? É. E a chance de ele ganhar em dobro fora do Brasil também é grande, viu? Pois é, mas a janela tá fechando, né? O Coritiba tem o Manga também, né? Tem aí menos de uma semana, né? Precisa agir rápido, né? Porque a situação não vai se sustentar por tanto tempo. É. E assim, né, Jana? Porque a gente já sabia que existia, né? Já caíram jogadores, já tinha provas. A gente se assustou com as primeiras prints que apareceram, né? É que o áudio foi demais, né? É, não. As primeiras prints que eu digo, a gente já se assustou lá com a do Bauer, com a do Fernando Neto, né? E aí a gente ainda falou que era só o começo do fio que tava sendo puxado, né? Acharam um cabelo. Aí eles deram uma puxada e começou a vir um fio. E fora o que ainda não vão encontrar, né? Exatamente. E no final vai ser uma peruca. Vai ser uma peruca. Vai ser, sei lá o que vai ser. O problema é que realmente assusta pela quantidade de jogadores envolvidos. Muitos provavelmente vão acabar ficando impunes por falta de provas, enfim. Agora é todo um desdobramento jurídico. Mas é incrível mesmo o tamanho do negócio. E eu acho que é muito ruim normalizar esse tipo de situação, né? Sem dúvida. Porque a gente até viu ali uma faixa que a torcida do Curitiba colocou apoiando o Manga diante dessa situação. E, enfim, você pode até defender o jogador, o profissional, né? O atleta que foi importante pro clube até aquele momento pelo que ele fez, né? Pela entrega dele em campo. Mas a atitude, claro que ele ainda vai ser julgado mais diante, né? De todas as acusações, do áudio, dos prints, de, enfim, de agora realmente ter que prestar depoimento a respeito dessa operação. Então, eu acho que você não pode misturar uma coisa com a outra. Não tem nada a ver com esporte, com futebol. E aí você acaba compactuando com a impunidade, né? Com uma situação que é muito grave e que acaba sendo vista de forma... Ah, deixa pra lá, segue, isso acontece, enfim, né? Foi só 50 mil, o que é isso, né? Só um cartãozinho. Só um cartãozinho, nem atrapalhou o clube, né? É, tem assim... Acho que não dá, né? Tem que separar as situações. Realmente ele prejudicou o Curitiba em todos os sentidos. Não só pontualmente, né? Na situação ali do cartão, mas em relação ao investimento que o Curitiba fez no atleta, né? Então, eu acho que... E além de tudo, a gente desvirtua o significado da competição do esporte. A gente vive brincando aqui, né? Porque às vezes o futebol nos surpreende. Você pega um time que é favorito, o outro vai lá e consegue vencer. Então, o futebol tem esses ingredientes que fazem parte do espetáculo e o torcedor gosta, né? Ele paga o ingresso dele, ele paga o sócio pra estar lá acompanhando, pra ver o time dele se superando. O torcedor tá animado vendo a atuação do Curitiba no momento com o Thiago, pensando que o clube pode se recuperar ainda nesta temporada, né? Pode ter uma temporada menos desastrosa. E aí, quando você descobre que parte daquilo que você tá vendo tava combinado, tava manipulado, realmente é decepcionante. Agora, uma pergunta, assim, que eu gostaria de colocar aqui pra gente debater. O Manga vai ser julgado. Ele provavelmente, com os indícios que existem contra ele, vai ser condenado. Vai receber alguma pena. Uma punição, sim. O Eduardo Bauerman, por exemplo, pegou 12 jogos, né? Vai que o Manga pegue 12 jogos, vamos supor, ou pegue 6 meses, o Manga vai cumprir essa punição. Depois que ele cumprir essa punição, ele vai tá de novo apto a continuar a carreira, a vida profissional dele, porque ele pagou pelo crime que ele cometeu e pelo qual ele foi julgado, correto? É, vocês acham que seria uma coisa que pudesse tá passando na cabeça dos dirigentes do Curitiba? Esperar pelo resultado do julgamento, ver o tamanho da pena que vai ser submetido o Manga? E depois, aproveitar o Manga na sequência, depois do cumprimento, depois que ele pagar pelo crime que ele cometeu, se ele for condenado? Acho que não. Eu acho que, assim, é uma... Haveria ambiente, tipo, moral, ético, pra ele voltar a vestir a camisa do Curitiba, a torcida aceitaria, porque a gente vê, assim, por exemplo, fizemos uma enquete aí, antes de ontem, né? Dividiu. E ficou meio a meio, né? A torcida, assim, vê o Manga. Eu já falei algumas vezes sobre isso, eu sou a favor de resocialização, sempre fui, porque eu acho importante, eu acho que todas as pessoas têm... Isso, assim, vale pro Manga e pra qualquer jogador, entendeu? Todas as pessoas, elas têm a possibilidade, principalmente querendo, de mudar. Sim, de dar um controle, dar um controle, é o resetar e ser uma pessoa melhor. Exatamente, todo mundo tem essa chance, na minha opinião, na minha visão, né? Não sei se vocês podem concordar ou não. Porém, nesta empresa, especificamente, que ele está hoje, e eu vou colocá-lo como um funcionário comum de uma empresa, né? Vamos entrar no nosso ambiente aqui. Esse notebook na minha frente aqui, ó. Eu roubei ele, certo? Vou lá e vou roubar ele daqui de dentro da rádio. Tudo bem, eu vou ser penalizado, né? Vou descobrir que fui eu, eu vou ser julgado, eu vou... Sei lá, fazer o que acontecer, o que precisar fazer. Eu vou pra cadeia, ou então eu vou pagar multa, eu vou ficar um ano fazendo serviço comunitário, o que for. E eu vou sair daqui, vou sair desta pena bem melhor, sabendo que eu nunca mais faria isso, nunca mais pegaria esse notebook. Existiria ambiente pra que eu ficasse aqui? E esse é o ponto, pra mim, na minha opinião. E outro ponto, por exemplo, a gente tem na nossa equipe o nosso querido estagiário, Dudu Oliveira. Até que ponto o que você fez, como um profissional já formado e tal, serviria de exemplo pro Dudu Oliveira? Perfeito, 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 é isso. É isso, então assim, talvez a ressocialização, entre aspas, do manga, possa acontecer em outro clube do futebol brasileiro, depois que ele cumprir a pena dele. Seja um ano, seja dois anos, seja dez jogos, que seja. Só que eu acho que o ambiente, ele se torna conturbado a partir do momento em que se passa pano para um caso assim. Então o dirigente vai falar, Ah não, 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 vou deixar o manga aqui. Por quê? Porque ele é bom, porque ele é um jogador decisivo, porque ele é o craque do time. Tá, mas e se fosse com um outro jogador que era reserva e acontecesse isso? Por exemplo, como é que seria o Porfírio? O Porfírio jogou pouquíssimo no Coritiba, não mostrou em nada. O Jesus ainda jogou bastante, mas o Jesus era um caso de empréstimo. Mas o Porfírio, por exemplo, se o Porfírio estivesse no Coritiba, se o Coritiba tivesse adquirido os direitos dele, só que ele sendo reserva, ele entrando pouco, será que o Coritiba teria a mesma paciência? A mesma parcimônia? É, então, e assim, o Porfírio era um cara que jogou pouco. Será que o Coritiba iria ficar quieto até esse ponto? Não. Porque o Coritiba tá quieto. Tá quieto. O Coritiba não falou mais nada, o Coritiba não se manifestou. Eu acho que é o impacto e o tamanho que o Manga representava pra torcida. E eu acho que fica ainda mais difícil mantê-lo nesse ambiente, mesmo depois desse período, se for o caso de ficar seis meses afastado, enfim, justamente pelo que ele significa pra torcida. Porque assim, ele impactou positivamente a torcida durante um bom período e impactou negativamente agora, né? Independentemente de ter gente ao lado dele, mas assim, o torcedor ficou decepcionado com a atitude dele, né? Então assim, ah, poxa, tu não podia ter feito isso. Então assim, você se decepciona com a pessoa. Então ele não tá atingindo um grupo apenas de pessoas que trabalham internamente com ele, ele é uma pessoa pública. Então eu acho que essa repercussão, ela acaba dificultando ainda mais, né? Fazer com que ele permaneça no mesmo ambiente. Mas eu acho que, claro, em outro clube de futebol, ele começaria uma história do zero, ele recomeçaria a carreira dele e provaria que ele seria uma nova pessoa. E ele teria que se provar, né, Jana? Ele teria que se provar mais. Exatamente.